O DJ Mavik vai te passar a visão É o R.D. da 17, faz sucesso, carnavil É o mais brabo da Vila Natal, porra Esse é o caso original, caralho Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa, puxa Puxa Muxa, 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 Muxa Muxa, 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 Muxa Muxa, 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 Muxa Muxa, Muxa Muxa, Muxa, Muxa Pisa, 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 pisa... Apoio